Boas pessoal, eu sou o Edson Angelo Lisboa e vivo na África, em Moçambique. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. E como ouviram pelo título do vídeo pessoal, hoje é de falar de 10 fatos sobre mim. E lembrar pessoal que nem todos eles são fatos felizes, alguns são tristes. E se você já se interessou pelo tema, deixe-se aqui embaixo, subscreva-se, ative o sino das notificações para não perder nenhum dos meus vídeos. Minhas redes sociais estarão aqui na descrição, para quem não me segue lá no Instagram, comece a me seguir agora. E de lembrar também pessoal que a rede social estará a passar aqui na tela. E sem mais delongas, bora mergulhar neste lindo e maravilhoso conteúdo pessoal. O primeiro fato pessoal é que eu ainda vivo em casa dos meus pais. Muitos podem estar a se questionar, onde Edson vive, onde Edson mora, com quem ele mora. Então, o primeiro fato é que eu vivo em casa dos meus pais e vivo com meu tio, minha mãe, meu irmão, minha irmã e eu mesmo. No total, somos 5 pessoas. E minha mãe, a princípio, já participou aqui num vídeo em que eu gravei com ela sobre o dia das mulheres, que estará aqui no card. Caso você queira ver, vai lá, mas vai ver depois de assistir esse vídeo. E por outra também, tenho meu tio que está casado com minha mãe há bastante tempo, já faz, sei lá, uns 16, 17 anos, estão juntos. Enfim, mas é isso aí mesmo. E tenho também uma irmã, é a única irmã que eu tenho. E tenho também um irmão mais novo, que também tem um canal aqui no YouTube, link do canal dele aqui na descrição. Mas é isso mesmo, atualmente eu vivo em casa dos meus pais, ainda não saí, apesar de ter 21 anos. Não sei se lá no Brasil com 21 anos, algumas pessoas já devem ter saído em casa dos pais. Já devem ter criança, mulher, enfim, muita coisa por aí. Mas eu ainda estou aqui e ainda estou a aproveitar muito deles, estou a ter mais conhecimento com eles. E acho que é algo melhor, algo muito legal. Talvez um dia eu saio daqui de casa da manhinha, já que ela não grita muito comigo. Enfim, por ser grande, talvez por isso. Mas ela permite que eu faça vídeos para o YouTube e dá liberdade. E assim também como o meu tio também permite que eu faça isso, não é problema para ele. E acho que não é exagerado, acho eu. Mas é isso aí, esse é o primeiro fato que eu vivo em casa dos meus encarregados. Caso você esteja a se perguntar. Talvez um dia meu tio queira aparecer aqui, poderá aparecer. Minha mãe já apareceu. Enfim, é muita coisa boa que eu poderei trazer um dia, se Deus quiser. Meu irmão também já participou. Minha irmã também um dia poderá participar. Eu tenho certeza que ela vai querer participar. Enfim, bora aqui para o segundo fato pessoal. O segundo fato pessoal, eu acho que é fato que muita gente tem. Eu sou muito ciumento pessoal. Não sei porquê, mas tipo, quando alguém queira tomar minha mãe de mim. Quando alguém queira tomar minha namorada de mim. Quando alguém queira fazer algo de mim. Tipo, comentar no vídeo de alguém sem o meu consentimento. Eu tipo, fico com muito ciúme, tá vendo? O vídeo de alguém tem muitos comentários em relação aos meus vídeos. Tenho muito ciúme. Quando alguém também vai visitar minha namorada sem me avisar. Fico mais com ciúme ainda. E mais, mais, mais nervoso. Então, eu sou muito ciumento. Esse é um dos fatos que eu tenho. É o segundo fato que eu tenho pessoal aqui. E é meu hábito mesmo. Eu não sei porquê. E o meu nível de ciúme é 100% pessoal. Eu não sei porquê, mas eu tenho muito ciúme. Muito ciúme mesmo. Ao ponto de negar alguém. Por causa de ciúme. Literalmente é isso pessoal. Embora aqui para o terceiro fato. O terceiro fato pessoal, muita gente deve estar se perguntando. Edson trabalha, estuda. O que ele faz além do YouTube? Além do YouTube, eu não estudo e nem trabalho também. E antigamente, há meses atrás, eu estava a estudar. Já que este vídeo vai ser na quarta-feira. Hoje estou a gravar dia 31 de maio. E no mês passado, eu estava a estudar. Até este mês, estava a fazer o ensino técnico de informática. E o curso durava normalmente dois meses. E concluí os dois meses. E já estou aqui de novo sentado. Apesar de saber algumas coisas de informática. E se tudo der certo, daqui a alguns dias, vou tentar meter o meu certificado em um local. Para ver se consigo o emprego, caso lá der certo. E poderei entrar. Mas atualmente estou sem emprego. E caso você queira me dar um emprego, entre em contato comigo. Pelo contato que está passando aqui na tela. E assim poderá me ajudar. E também se queira que eu divulgue a sua marca. Contato aqui na tela. Me chama aí no WhatsApp. Ou no Instagram também, se puder. Para que nós possamos trocar de ETH. Mas é isso mesmo, pessoal. Atualmente não estou trabalhando. Apenas estou ficando aqui em casa. E daqui a dia a gente poder tentar meter documentos em alguns locais. Para poder trabalhar. Para ver se consigo ter um emprego ou não. Mas entendo muito na área de informática. Para quem também é youtuber. E não sabe fazer roteiro. Pode me contactar ou se fazer roteiro. Apesar do meu computador não ser um computador avançado. Queria falar também que em termos de edição. Sou muito também bom. Entendo um pouco de edição. E enfim, é por aí. Talvez eu poderia ajudar nesta parte. E bora aqui para o quarto fato, pessoal. O quarto fato, pessoal. Eu sei que vocês vão se surpreender muito. E vão admirar. Mas Edson na live disse que tinha namorada. O que aconteceu? É isso aí mesmo, pessoal. De novo, estou solteiro. Terminei com minha namorada hoje, dia 31 de março. E eu não sei os porquês. Mas ela disse que já não estava a gostar de mim. Enfim, eu acho que talvez eu seja feio. Talvez eu seja um puro. E não saiba nada. Não entenda nada. Então é por isso que geralmente ela decidiu terminar comigo. Mas eu não fico muito triste. Porque geralmente eu não estava iludido. Se eu estivesse iludido que poderia ficar muito triste, talvez. Então eu não estava iludido. Por isso que não fiquei muito triste, acho eu. Mas foi da hora de ficar com ela. Nunca te beijei mesmo. Nunca te abracei mesmo. Enfim, ela também talvez não se acostumou com o meu jeito de ser. E decidiu me largar. Talvez vai dar para outro cara. E desejo muita sorte para ela. E que tudo ande bem, caso ela esteja a ver este vídeo. Mas agradeço imensamente a ela por ter me ensinado alguma coisa. Mas não me ensinou totalmente nada. Eu que lhe ensinei algumas coisas. Mas valeu por ter ficado comigo. E muito obrigado pelo conhecimento. Estou solteiro. Para quem quiser namorar comigo. Eu só chamar lá no Instagram. E podemos trocar de ideias para poder me namorar. Estou brincando aí pessoal. Como chama lá. Não pode chamar lá. Senão muita galera vai falar. Ah, já vi o cara para concorrer. Não chama lá não. É brincadeira pessoal. Estou zoando apenas. Embora aqui para o quinto ponto pessoal. O quinto ponto pessoal. Eu odeio falsidade. Eu não gosto das pessoas falsas. Eu não sei porquê. Mas eu não gosto das pessoas que conseguem mentir. Que seja para mim e para meu familiar. Algo do tipo. Tipo, eu não consigo ver alguém a mentir. Tá ligado? Então, falsidade é uma das coisas que... Não sei. Tipo, contigo falar algo bom. E quando vai onde está outro amigo. Começa a falar algo de errado. Eu que eu acho errado. Tipo, as pessoas não deveriam ser tão falsas. Como a gente não imagina. Tipo, deveríamos ter alguém que confiamos. Realmente. E aquelas pessoas acreditassem mais em nós. Isso seria muito bom e muito legal. Bora aqui para o sexto ponto pessoal. O sexto ponto pessoal. É que eu não tenho preguiça de comer. Nem cozinhar. Qualquer hora que seja. Eu posso cozinhar. Qualquer hora que seja. Eu posso comer. Tipo, eu admiro muito aquela gente que tem preguiça de comer. Principalmente quando tem opção de comida. Eu gosto disso. Não gosto daquilo. Eu gosto daquilo. Não gosto disso. Eu não tenho essas opções. Eu como tudo que tiver ao meu alcance. Menos o carne de porco. Eu não gosto carne de porco. Os porquês, eu não sei. Já comi uma vez. Nunca saí burbulha. Mas enfim. Eu não gosto daquela carne. Não gosto mesmo. Do modo geral. Mas não estou contra quem gosta. Se você queira comer, coma. Fica à vontade. Não deixa de comer porco porque o Edson não come. Come, fica à vontade. Porque independentemente somos pessoas diferentes. E as nossas religiões é muito diferente. Enfim, muita coisa que existe diferente entre nós. Mas eu não tenho preguiça de comer e nem cozinhar. Você pode me dar comida a qualquer hora. Qualquer momento. Cozinha. Eu estou a cozinhar na hora. E tudo vai cozer. Vai ficar tudo legal. E vamos poder comer, pessoal. Esse é o sexto fato. E bora aqui para o sétimo fato. O sétimo fato, pessoal. Eu sou muito viciado em curtir games, filmes e redes sociais. Para quem não gosta de redes sociais, não estou contra. Para quem não gosta de filme, não estou contra. Mas eu recomendaria. Porque filme é uma das coisas que por vezes nos ensina a sair do mundo em que nós estamos. Por exemplo, um cerco fechado. Você continua no cerco fechado. E nunca terá uma mente aberta. Então, quando você sai do cerco fechado, tudo aquilo se abre. E você fica livremente à vontade. Apesar de eu não gostar muito de sair de casa, não gostar muito de andar. Eu sou geralmente viciado mesmo em redes sociais. Principalmente, sou muito viciado em WhatsApp, Instagram e YouTube. Eu gosto tanto de YouTube. Tanto que até esses dias, acabei me viciando por Tio Orochi. Estou a fazer uma maratona dos vídeos do Tio Orochi. Eu achei Tio Orochi muito legal, muito brabo, muito da hora. Apesar de ele não estar a postar muitos vídeos. Mas Tio Orochi é um dos caras muito legais do YouTube. Eu achei. Fala a posta ele. Mas é um cara muito top, muito legal. Então é muito bom ser viciado em redes sociais. Do que em drogas, maconha, bebida. Não pode ser viciado nesse tipo de coisa. Sejam viciado em coisas que um dia irão mudar a sua vida. Queria tanto aprender a ganhar dinheiro pela internet. Mas infelizmente não tenho condições para cá. Tenho que investir, tenho que gastar. Então eu pensei que algo que vem... Algo que vem grátis não era preciso gastar nada. Infelizmente, mas sou muito viciado em filmes e redes sociais. Embora aqui ir para o oitavo ponto pessoal. Oitavo ponto pessoal. Eu odeio muito pessoas ignorantes. Odear mesmo. Eu não sei porquê. Aquela pessoa que você manda mensagem às 10. Te responde às 18. Você manda mensagem às 18. Te responde amanhã às 6. Você manda às 7. Te responde amanhã às 21. Eu digo, foda-se. Eu já não vou mandar mais mensagem para ti. Você é ignorante. Você não quer conversar comigo. Então, foda-se. Eu não estou nem ainda membro a ti. Está bem? Então, é por isso que eu odeio mesmo pessoas ignorantes. Principalmente aquelas pessoas que em todo momento dizem estar ocupadas. Enquanto não estão ocupadas. É muito chato conversar com esse tipo de pessoa. Então, acho também muito ruim. Não muito bom. E acabamos nos levando mal por uma coisa que não tem interesse. Nunca seja ignorante. Tente conversar com todo mundo. Pode ser que você é um influencer, algo do tipo. Mas tente conversar com todo mundo. Para que você possa entender o que realmente as pessoas querem. Pode até todos estarem contra ti. Mas você tenta dar mínima atenção para aqueles que estão a favor de ti. É uma das coisas que eu acho muito legal. Então, eu odeio pessoas ignorantes. Oitavo lugar. Nunca me ignore. Senão, eu vou te odiar. Embora aqui para o nono fato pessoal. O nono fato pessoal é que eu sou muito pontual. Uma pessoa muito pontual mesmo. Ao ponto de ser mais pontual que o próprio ponto. Então, eu consigo chegar cedo em certos locais. Que geralmente abrem mais tarde. Em relação ao meu horário. Por exemplo, no banco. Abre muito tarde. E eu posso ir lá o mais cedo possível. Porque a probabilidade de banco de cá de Moçambique. É de encher muito. Então, eu vou lá mais cedo. Para que algo que eu queira. Possa geralmente acontecer. É normalmente isso. Sou muito pontual. Não sei também se você é muito pontual. Caso você seja. Está no mesmo ritmo comigo. É muito bom ser pontual. Seja pontual. E irá mudar a tua vida. Isso daí. Então, é muito legal ser pontual. Embora aqui para o décimo e último fato pessoal. O décimo e último fato pessoal. É algo muito triste. E muito ruim. Apesar de eu não ter que partilhar aqui com vocês. Mas venham compartilhar aqui com vocês. O décimo e último fato. Fui rejeitado pelo meu pai. Geralmente eu não sei. O que está acontecendo. Entre nós. Já houve uma treta. Antigamente. E atualmente também. Ele talvez pense em treta. Mas eu não quero treta. Eu só queria ajuda dele. Que ele me ajudasse. Em termos de escolaridade. Ou faculdade. Pelo menos aí. Minha mãe já fez muito. Eu terminei o ensino pré-universitário. E neste devido momento. Estou sentado. Sem estudar. Eu queria tanto estudar. Mas enfim. Não tenho oportunidades. Não consegui entrar. Numa faculdade pública. Mas se ele tivesse a dar uma mão. Creio eu que eu iria entrar. Mas infelizmente. Não consegui entrar. E chamada de atenção. Não é muito boa. Eu não sei por que eu estou a falar isso. Mas do modo geral. Eu sou um cara. Que gosta de ser ajudado. Tá ligado? Então eu acho que ajuda. É uma das coisas que. Por vezes nos proporciona. Nós acreditarmos mais em nós mesmos. Eu não sei por que. Mas acho ajuda como um dos pontos de refúgio para mim. Eu não sei por que mano. Porque sim. Não podemos confiar em pessoas. Mas se houver oportunidade de confiarmos nela. Devemos confiá-las. É por isso que geralmente. Eu tento pedir uma ajuda. Uma mão. Para quem quiser ajudar. Enfim. Este foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. De saber. De as coisas sobre mim. E caso vocês queiram parte de hoje. Diga aqui nos comentários. Porque. Afinal de contas. Fazer 50 fatos. Seria muito difícil. Só conseguir fazer. 10 fatos. Fiquem com Deus. Até no próximo vídeo. E. Até mais pessoal. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma